E aí meu nobre, tudo bem? Estamos aqui hoje, olha o tempo como está em São Paulo Olha só, vou dar uma rápida pincelada assim, uma breve apresentação, vou tentar não me estender muito, ser breve Para não ficar muito longo o vídeo, do projeto aqui só para tu entender, só para fins de conhecimento, entendeu? O projeto é esse aqui, o Mairim, deixa eu tentar te mostrar a questão da localização Ó, essa aqui é a Sena Madureira, Sena Madureira, ela é uma das mais importantes vias aqui da Vila Mariana Por quê? Aqui na Sena Madureira descendo, quem está ali do outro lado descendo, é o Parque Birapuera, lá embaixo Quando chegar lá embaixo é o Parque Birapuera E para esse lado aqui, bem aqui tem um semáforo e cruza a Domingos de Moraes A Domingos de Moraes você vai direto e é a Avenida Paulista, ela muda de nome, entendeu? Quando termina a Avenida Paulista, a mesma avenida muda de nome e vira Domingos de Moraes É essa avenida aqui Então assim, você está do lado da Paulista e do lado do Parque Tá? E a Vila Mariana é do... Nos portais imobiliários aqui de São Paulo É o bairro mais procurado, quando se fala assim para aluguel, para locação, para compra, para tudo Então a Vila Mariana é o bairro mais desejado que tem aqui, tá? Então eu estava ali, né? Eu estava ali na esquina, vindo andando para cá O projeto, o estande de vendas é esse aqui, né? A construtora é a Iven Ó, vai até... O terreno são seis mil metros quadrados Vai até ali onde estão os carros, lá atrás Então o estande foi construído no local onde vai ser construído o prédio, tá? Aqui vão ser dois condomínios O Mairim, que é esse que está com o nome aqui, é o principal E o Epic Eu vou te mostrar aí para... Lá na maquete para você entender Olha só, isso aqui é a maquete do projeto incompleto, né? Como é que vai ser? Eu estava filmando bem aqui nessa esquina aqui Que é exatamente ali Aquela esquina ali, tá? Eu estava filmando daqui, né? A cena é uma dureira, a gente desce e vai para o Parque Ibirapuera Para esse sentido aqui No cruzamento a gente pega para o Paulista Essa aqui é a Rua Mairinque Que o nome do projeto, inclusive, é Mairim Né? É uma abreviação do nome da rua Essa aqui é a Rua Mairinque Então aqui de esquina vai ser a Torre de Estúdios Tá? Vai ter o supermercado de São Machê São Machê é um supermercado de luxo aqui de São Paulo Aqui embaixo, tá? Isso valoriza muito o projeto E aqui é a Torre de Estúdios A gente não tem a maquete dela É só a perspectiva assim Eu consigo mostrar ali no telão para ti E aqui é a maquete do projeto residencial Porque os estúdios vão de 26 metros quadrados até 46 Né? Tem estúdios de 26 a 29 E 46 metros quadrados com vaga Só O residencial não São apartamentos grandes São dois apartamentos para o lado nascente E dois para o ponte O norte é aqui O sentido norte Então Ele nasce aqui, né? Esses dois são nascentes 179 metros quadrados E do outro lado 232 metros quadrados São quatro por andar E assim, é um projetaço De quadra de tênis oficial Com piso oficial Uma mini quadra Aí tem piscina adulto infantil Um projeto assim de muito, muito luxo O residencial, tá? Eu vou ter academia aqui, ó Embaixo da academia tem outra piscina ali Que pode ser feita aquecida, entendeu? Ela já é entregue com toda a infraestrutura para aquecer Ela é de 25 metros coberta Aí dá para climatizar, dá para aquecer Salão de festa Sala de massagem Sauna Sauna seca Sauna úmida Espaço para os pets Jardim Então assim, é um projetaço E a torre de estúdios Eu vou te mostrar aqui, ó No telão Aqui o mapa Aqui já é o mapa, já, ó O projeto está aqui A cena madureira que eu falei que desce Vai para o Parque Birapuera Aqui ela cruza com a Domingos de Moraes Bem na esquina E direto vai dar na Paulista A Paulista é aqui, tá? É coisa de um quilômetro Então Produto Ó A torre de estúdios é essa aqui Que está ali no Na maquete de acrílico, né? O supermercado aqui no canto A gente está comercializando Do décimo primeiro andar para cima Essas unidades de baixo São unidades que são não residenciais Elas não vão comercializar agora O décimo andar aqui é lazer Tem lazer também na cobertura E a gente está comercializando tudo Do décimo primeiro para cima, tá? Então aqui tudo é estúdio E esses aqui que são diferentes É um dormitório, tá? Ó Um dormitório 72 unidades Estúdio 35 Tem um spa Dentro da torre, né? Tem uma sauna Tem ducha Tem sala de massagem Call working É escritório para fazer home office Mas é um escritório que eu falo montado Com vários computadores Com wi-fi Com ar-condicionado Com mesa Com sala, né? Uma coisa que dá para tu reunir Por exemplo, se vir Pessoas se hospedar aqui Executivo e tudo Quiser fazer uma reunião de trabalho aqui Consegue fazer, entendeu? Sala de massagem Tem bar e restaurante Restaurante serve Café da mania Almoço, jantar Tudo Tipo como se fosse um hotel Tem lazer no rooftop Aqui em cima, né? Aqui em cima fica o restaurante A piscina de 25 metros E uma academia Aqui em cima Imagina, mano Aqui é 29º andar Imagina a vista dessa piscina A vista dessa academia Coisa fina mesmo Então Salão de festa Safe storage É É sala de recebimento de material Chega material Por exemplo, você faz compra no supermercado Manda entregar em casa Compra no açougue Manda entregar em casa iFood O safe storage É uma sala que é preparada Para receber isso Tem freezer Tem até cabideiro Se mandar vir Lavar terra Na lavanderia Tem cabideiro Para guardar tudinho Piscina de 25 metros Academia, lavanderia e bicicletário Deixa eu te mostrar aqui as imagens Ó A implantação dele Aqui É um produto Aqui, ó Corte esquemático Né? Supermercado aqui embaixo Marchê Tá? NR As unidades que não vão comercializar São essas amarelas O verdinho Aqui é lazer E a gente tá comercializando Daqui pra cima Tá? Plantas Plantas de estúdio Que eu falo É isso aqui, ó Uma planta de estúdio A cama Aqui seria a cozinha Aqui o banheirinho Sacadinha É só isso É como se fosse um quarto de hotel Entendeu? Esse aqui tem 26.54 metros Ele vai até 29 E a de um dormitório Ela é mais quadrada Assim, ó Parece um apartamento mesmo Aqui já são 47 metros quadrados, né? E vem com uma vaga Esse aqui Tá? Ó O supermercado Você marcher O bar que tá lá em cima O restaurante, ó Serve café, almoço, jantar A escadinha A escadinha aqui Vai pra piscina Pra academia Ó Ó A piscina aqui, ó O lounge bata lá dentro E aqui acho que é foto de apartamento Então é isso